oi 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 a gente vai ver o seu barriga um pouquinho né isso mesmo que eu sou bem mas ele tá bagulho parece um palitinho assim da 98 quilos é isso aí a turma de chaves brasil indo ao encontro né do edgar do bar o seu barriga sim por mais um dia do lançamento do jogo dele chaves kart muito bom eu quero eu quero a culpa pra mim eu não disse que se não seja maldazão da si tá claro tesouro então vamos lá tchau e vai me perguntar você pode comer em jejum apenas um porque depois de comer o primeiro assim não está mais em jejum oi a gente está aqui com o Kiko que eu tô na família e fez uns gostosos soros muito gostos e o meu papai sim ali também a chiquei ele vai vai dizer para o papai dela pagar o acobial porque já deve 14 meses de aluguel para o meu papai e fiquei sabendo que meu papai é o dono desta vila e portanto ele vai Eu vou expulsar todos vocês aqui da vila. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. Olá, eu quero mandar um beijo pra todos do Nuestro Mundial. A turma do Chaves Brasil, direto do Brasil, pra vocês. Tchau, tchau. Tchui, tchui, tchum, cai. Seu barriga, quando o senhor vai mandar consertar o meu telhado? Quando chove, chove mais dentro de casa do que fora. Consertar o seu telhado? Ô, telhado. Tchui, tchum, cai. E esse é o seu madruga. Pode me dizer quando vai me pagar os 14 meses de aluguel que me deve?